Música Boa noite, no ar o programa Interview. Neste início do Interview, apenas justificar porque hoje quem está no Interview é Amarante Leite e não José Dias Neto, por motivos de saúde, José Dias Neto não pôde estar na condução do programa Interview. Programas de entrevista da TV Diário do Sertão, a primeira TV online da Paraíba. Dizer que é uma satisfação imensa estar aqui na apresentação do programa Interview. Dizer, agradecer a enorme audiência que a TV Diário do Sertão tem em todo o alto, sertão paraibano e também nos estados vizinhos, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco e por que não no mundo, já que a internet é sem fronteiras. No nosso Interview de hoje nós temos um professor militante dos movimentos sociais bastante conhecido aqui na cidade de Cajazeiras. Como você sabe, o programa Interview é um programa de entrevistas onde conhecemos um pouco mais sobre a vida das personalidades cajazeirenses, paraibanas e também de outros estados. Nosso boa noite hoje para o professor Eugênio Alencar. Boa noite, com imensa alegria e orgulho que estou aqui hoje no programa Interview, né, para conversarmos, falarmos um pouco da minha história, da história de Cajazeiras, dos movimentos sociais e da organização dos estudantes, do povo cajazeirense, da população de uma forma geral e também da política atual. Professor Eugênio, a gente agradece a sua colaboração, a sua disposição em estar aqui no nosso programa Interview de hoje. E vamos começar, como se diz, pelo princípio. Mas antes de começarmos, eu gostaria de pedir a sua permissão para aqui no nosso programa, também nossos Telenautas, que inclusive já vamos disponibilizar o WhatsApp para você participar conosco. O WhatsApp do nosso programa Interview é o operador 83, que é o DDD da Paraíba, 988024573. Está aparecendo aqui no seu vídeo, 988024573. É o WhatsApp e a gente já disponibiliza para a sua participação, interagir conosco no programa Interview, fazer sua pergunta, o seu questionamento ao professor Eugênio Alencar. Professor Eugênio, eu peço aqui, em nome do programa Interview e dos nossos Telenautas, com permissão para a gente que possa adentrar melhor na sua vida e conhecer essa figura ilustre, que é o professor Eugênio Alencar. Com toda a minha vida, nesse momento, vira um livro aberto para que eu possa expor algumas questões, algumas colocações, alguns momentos importantes da minha vida. Também o meu pensamento, né? É isso que a gente vai fazer, né? É, professor Eugênio, filho de quem? É, meu pai, José Alencar Sobrinho, nascido no Custódio, que é um distrito do Quixadá, né? No Ceará. Meu avô, Pedro Rodovai de Alencar, do Echu, né? Do Echu de Pernambuco. Então, me considero da raiz genuína dos Alencar, né? A nossa família foi construída aqui em Casepa. Meu pai casou-se com Francisca Rolim de Albuquerque, santelenense, nascida nas Melancias, no município de Santa Helena, né? Filho de Raimundo Rolim de Albuquerque, né? Portanto, da família aqui de Cajazeiras, né? Então, meu pai, do Ceará, encontrou sua cara metade aqui em Cajazeiras, e todos os filhos da minha mãe, nascemos todos aqui em Cajazeiras, né? E meu pai, na realidade, foi um militante político também, fez parte do Grupo dos Onze aqui no período pré-64, né? Fez parte do Partido Comunista de Cajazeiras, né? Também foi militante político. E era uma pessoa autodidata, assim, que gostava muito de ler, de estudar. Só para se ter uma ideia, assim, papai, ele dominava toda a tabela periódica de química, algo que eu tive uma certa dificuldade para fazer. Outra coisa também, papai foi quem nos alfabetizou todos lá em casa. Todos nós fomos à escola já sabendo ler e escrever, porque papai nos ensinou, e ele tinha uma preocupação enorme com educação e com estudo, né? Ele sempre estudava muito, gostava de estudar. Ele era autodidata, né? Lia muito, meu pai, né? Lia filosofia, história, economia, biologia, química. Ele adorava ler, né? E ele já na velhicezinha, já perto do seu falecimento, disse, meu filho, o meu grande sonho na vida era ser médico, né? Era ser médico. Mas de origem humilde, pobre, não conseguiu esse objetivo, né? Mas, graças a Deus, hoje eu tenho uma filha que faz medicina aqui na USCG, e tenho certeza que ela cumpre um legado deixado pelo seu avô também, né? Pela sua, obviamente, é a sua determinação, é a sua responsabilidade, é o seu desejo também, mas eu acho que é um pouco uma herança, uma herança, digamos assim, genética da parte do meu avô. E minha mãe foi uma figura central na vida nossa, na vida da minha família, né? Foi quem nos garantiu nos momentos mais difíceis da vida, por questões de perseguições políticas, né? Foi quem nos garantiu a sobrevivência também, né? Minha mãe era uma exímia costureira, né? Costurava muito bem para familiares e outras pessoas aqui da cidade, garantia, digamos assim, o nosso pão de cada dia durante muito tempo, né? Então, esses foram meus pais, né? Todos os dois já falecidos, mas aqueles aos quais eu não esqueço cotidianamente, me recordo de ambos e sei do papel e da função que eles tiveram na minha vida, né? Professor Eugênio, teve irmãos? Quantos irmãos? Eu tenho sete irmãos, filhos de minha mãe, né? E tenho mais outros irmãos por parte de pai, de pai com outras mulheres, né? Antes de papai casar com minha mãe, ele teve uma filha, né? Ele quis casar com a mãe dessa primeira filha, mas ela não quis casar, né? Ela se recusou e foi uma coisa meio complicada assim, né? Mas tem a minha irmã mais velha, digamos assim, Fábio Malencar, né? Mora em Recife, né? Tenho mais outros quatro irmãos aqui em Cajazeiras, um deles falecido, né? Há três anos atrás, Josué, né? E mais um outro irmão na cidade de São João do Rio do Peixe, né? Então, esses são os meus irmãos, né? Tenho irmãos aqui em Cajazeiras, ou atualmente da parte de minha mãe, só um irmão, que é o doutor Pietro Alencar, advogado, né? Tenho mais dois irmãos que moram em João Pessoa, três irmãos que moram em João Pessoa, e duas irmãs que moram no Rio Grande do Sul. Então, a família realmente é típica daquela época, né? Aquela época tinha muitos filhos, hoje os casais... Hoje em dia, por exemplo, eu só tenho três filhos, né? Mas, normalmente, os casais, dois filhos, um filho, às vezes... É, tem essa inversão. Antigamente, as famílias tinham muitos filhos, eram bastante numerosas, e hoje já está ocorrendo o contrário, né? Um evento está ocorrendo o contrário. E como foi que se deu a vinda de seu pai a Cajazeiras, e como ele se encontrou com sua mãe? Meu pai, na realidade, nascido em Custódio, distrito do Quixadá, aos cinco anos de idade, mais ou menos, né? O meu avô teve que sair de lá para vir juntar-se a um irmão seu, que era José Alencar, sobrinho, pai de Joaquim Alencar, José Rodovai de Alencar, perdão, né? Pai de Joaquim Alencar, que era comerciante na cidade de Pombal, né? Meu avô veio para encontrar-se com ele e trabalhar juntamente com ele, né? E depois eles foram para Jericó, depois para Riachos Cavalos, onde abriram uma filial de um comércio do meu tio Zé, como a gente chama, né? Durante alguns anos eles passaram lá. A infância do meu pai foi lá, praticamente uma boa parte da infância, a partir de seis anos, na cidade de Riachos dos Cavalos, né? E depois eles tiveram que sair lá, eu tive alguns problemas com meu tio José Rodovai de Alencar, o comércio dele teve alguns problemas, depois meu tio saiu, eu fui morar em outros locais, e terminou vindo em 47, salvo engano, salvo, estou, não cometo um erro aí, eles se localizaram aqui em Cajazeira, né? E aí meu pai passou a trabalhar com meu tio Zé, Zé Rodovai de Alencar, né? no trato de couro, né? De couro, o Zé Rodovai de Alencar, o tio Zé, Zé Alencar, como era conhecido aqui em Cajazeira, ele monopolizou todo o comércio de couro aqui, durante um determinado período, na cidade de Cajazeira, nessa região todinha. E Papai era um dos classificadores das peles, peles de cabra, de boi, de carneiro, né? que eles compravam e tratavam, e eles classificavam esse tipo de pele, né? E era revendido para o Rio Grande do Sul, era revendido para Campina Grande, Campina Grande era enviado para o Rio Grande do Sul. E Papai me contava, por exemplo, um ano lá, teve um ano, que eles classificaram mais de 400 mil peles, né? Então, uma média de mais de mil peles por dia, né? Era um comércio muito intenso, né? E que rendia um bom dinheiro também, né? Para o proprietário que monopolizava esse comércio, né? Então, meu tio Nô, Aldenô, rodovado de Alencar, né? Tio Nô, ele também trabalhava com o Papai nesse papel, inicialmente nesse papel de classificação. Depois ele passou a desempenhar o papel de dirigir um caminhão do meu tio Zé, que transportava esse couro para Campina Grande, né? Então, nesse período aí, o Papai vai conhecer minha mãe, né? Que veio morar aqui em Cajazeiras, antes de estudar aqui, na escola, nessa escola aqui do Xamegão, né? E o Papai conheceu, passou a conhecer minha mãe, flertar com ela, que naquela época era assim, tinha um flerte, e depois terminaram namorando, e aí já entrando, já foi um noivado de casamento, né? Naquele tempo as coisas aconteciam rápido, né? Era um casamento que assim era bem rápido, era um namoro, e já ia para um noivado, e em seguida já casava. Talvez seja uma das hipóteses, né? As hipóteses que explica o porquê de tantos filhos, porque eles se casavam muito jovens, né? A gente vê muito relatos de pessoas que se casaram com 15, 16, menos da... não tinha ainda a maioridade, né? Naquela época. E muito porque a questão da dependência dos pais, e outros porque realmente seguia costumes e preceitos da época que teria de casar muito cedo, né? Eles não casaram tão cedo assim, eles já tinham mais de... já eram maiores de idade, né? Mas assim, o namoro... pelo pouco que eu conheço, pelo que eu conheço deles, que eles me relataram, né? Não demorou muito tempo entre o namoro e o casamento. Na verdade, né? E aí, depois do casamento, veio os filhos. É, vieram os filhos, né? Porque o meu primeiro irmão foi Pietro Rodovalho de Alencar, né? Depois Petros Rodovalho de Alencar, Thelma... Thelma Rolim Rodovalho de Alencar também, né? E aí eu, né? Eu sou o quarto filho, né? E o mais novo dos homens. Depois, Tânia Rolim Rodovalho de Alencar, Zuleika Rolim Rodovalho de Alencar. Essas duas moram no Rio Grande do Sul, né? Em Sapiranga, na grande Porto Alegre, né? Lígia Rodovalho de Alencar, que foi a filha mais... A outra filha de minha mãe, né? A mais nova, né? Então, um pouco assim... Esses são os meus irmãos da parte de minha mãe, né? O meu familiar da gente. Da parte de seu pai, o senhor teve contato com... Teve contato, teve contato com todos eles, né? E tem um pouco ainda assim, né? Eu digo um pouco, porque tem uma das minhas irmãs, Liesge Moreira Félix, Alencar, que está morando em Goiás, né? Mas tem um contato com Germana, com Luciana, né? Tem um contato com elas também, né? E com meu outro irmão do São João do Rio Grande. Eu o vejo muito esporadicamente, né? Mas visito pelo menos uma vez por ano. Vou fazer uma visita a ele lá em São João do Rio do Peixe, né? Esse ano eu não fui ainda devendo essa visita, mas brevemente deverei ir lá para ver o meu irmão, né? Vamos agora para a infância do professor Eugênio Alencar. Qual é a maior lembrança, ou a melhor lembrança que o senhor tem de sua infância? Olha, eu tenho lembrança, da parte da educação, eu tenho lembranças ótimas, porque eu lembro que eu estudei, a primeira escola que eu estudei foi a escola Janduí Carneiro, né? Inclusive foi uma escola que foi criada, foi fundada por uma das pessoas que esteve à frente da fundação dessa escola, foi o meu tio Aldenor Rodovalho de Alencar, né? Ele criou, praticamente ele criou duas escolas aqui em Caseiras, criou essa escola, o Janduí Carneiro, que hoje ela é estadualizada, mas ela não era, né? E também a escola Dupe de Caxias, que foi, era uma escola da maçonaria, meu tio era maçom, né? Eles criaram também essa escola, o Dupe de Caxias, que ficava ali próximo ao Teatro Ica, né? E eu estudei em ambas as escolas, né? Eu estudei primeiramente na Janduí Carneiro, e era muito bem organizado naquela época, aquela escola tinha fanfarra, tinha o pré-escola lá, né? Eu comecei a estudar lá desde pequeno, desde criança, sim. E eu lembro, guardo boas lembranças de alguns professores que eu lembro, nome assim, a diretora, o Mariá, eu lembro o nome da nossa diretora à época, né? E a organização da escola, o funcionamento da escola, né? Era uma escola boa, eu gostava daquela escola, né? E também da escola Dupe de Caxias, onde depois eu fui fazer a terceira e quarta série lá, né? Segunda e terceira série lá, eu lembro que lá, os primeiros livros de romance que eu leio foram daquela escola que a diretora me emprestou, a diretora Ilda Mangueira, né? Eu pedi emprestar, levava para casa e leia, que era um livro de Monteiro Lobato, quase toda coleção de Monteiro Lobato naquela escola. E por si só, só por isso, já mereci ser lembrado com orgulho de ter tido acesso aos livros de Monteiro Lobato, nós, pessoas pobres, não tínhamos condição de comprar esses livros, né? Mas a escola dispunha e eu pude pegá-los emprestados na escola e leia essa coleção maravilhosa, né? Do Monteiro Lobato. Então, são algumas coisas que eu lembro, assim, das escolas. Lembro de alguns colegas, alguns companheiros, alguns familiares que estudaram comigo também, né? Lembro desse período. Mas, diria, assim, de forma bem resumida, que seriam, assim, digamos, as lembranças que eu guardo dessas escolas, né? Professor Eugênio, a sua infância, o senhor trabalhou na infância ou somente estudava? Não, eu só estudei. Teve um período, mas foi um período muito, muito mais curto, né? Em que minha mãe, a gente estava passando por um ano de futuração, seria muito grande, e mãe botou para a gente vender picolé, dindins, né? Também com sanduíche e suco e algumas coisinhas. Eu saí, mas foram alguns dias, eu nunca fui bom com o nascimento, eu não tenho nem cuidado, eu não nasci para o comércio, né? Eu nasci para estudar, eu nasci para trabalhos mais, digamos assim, mais intelectuais, digamos assim, né? Eu desde criança gostava de estudar a lei, é por isso que hoje eu sou professor também, né? Mas foram alguns dias, algumas semanas, algumas coisas que não me dei muito bem nessa atividade, né? Era uma atividade feita para ajudar em casa, né? Para ganhar algum dinheirinho, para ajudar na renda familiar, né? Eu lembro disso assim, mas foram momentos muito pouco, né? Desses aí, né? Atividade, trabalho mesmo assim, não lembro, teve uma outra época também, mas aí já na adolescência que eu trabalhei com o Eddor, com o Negotor, como a gente chama aqui, em Cajazeiras, né? Que tinha uma marcenaria, né? Uma loja de concerto de móveis, fabricação de móveis, eu ajudei lá alguns dias também, mas também não foi muito tempo, né? Professor Eugênio, a infância e a adolescência do professor Eugênio, foi uma adolescência enérgica? Foi uma adolescência apenas de livros, de estudos? Não, não foi aprender livros, a gente, eu não era muito bom em futebol, mas bati uma bolinha também na escola Monsenhor Milanes, né? Que é essa escola que minha mãe estudou lá, eu falei, né? Que é uma escola que foi construída na época do governo Vargas, na década de 30, uma escola muito boa, com espaço. Naquela época era uma escola boa porque já tinha um cercado lá, muro, né? E tinha uma pequena quadrazinha, né? Pra gente bater um futebol lá, né? Então nós jogávamos lá. Nunca cheguei a estudar no Monsenhor Milanes, mas a gente pulava o muro pra jogar lá na escola, né? Isso era uma coisa legal, boa, né? A gente batia uma bolazinha lá também. Lá e na frente da escola ali também tinha um campo de futebol ali que não havia nem mato, era na terra mesmo, mas nós jogávamos ali. E às vezes ao lado também nós jogávamos. E algumas vezes no tiro de guerra, né? Então nós batíamos uma bola, eu gostava disso aí também. Tinha um peão que a gente jogava, os carros de nado que a gente fabricava, alguns que eram mais espertos, sabendo que fabricavam, e também futebol de botão. Eu adorava também jogar o futebol de botão, que era feito com... Nós que fabricávamos, esses jogadores, esses jogadores, botavam o nomezinho lá e organizavam alguns campeonatos, jogavam. Então essa foi a infância, assim, diferentemente de hoje, que a garotada hoje é mais na internet. A tecnologia, né? Com o advento da tecnologia, as crianças estão aí dando um nó em pingo d'água, já davam anteriormente, né? E agora, acho que estão dando um nó duplo, né? É verdade. Com os celulares, os tablets, enfim, toda essa parafernália adivinda com o advento, o avanço da tecnologia. Eles estão lidando completamente, é uma coisa boa, é boa em muitos aspectos, é boa em outros aspectos, tira o lado mais coletivo. Lúdico, né? Tira uma ludicidade, uma coisa mais, um costume, umas crenças mais antigas, isso vai tirando, vai desprendendo os jovens de hoje, as crianças, de alguns costumes antigos, né? Professor, estão me dizendo ali na produção que o nosso primeiro bloco está se encerrando por aqui, mas daqui a pouquinho a gente vai para um rápido intervalo comercial, e daqui a pouquinho a gente retorna para bater esse papo com o professor Eugênio, professor Eugênio que é vice-presidente do Simfunk, não é? E que é aguerrido aqui nas lutas sociais, movimento social daqui da nossa cidade, e a gente vai conhecer mais sobre o professor Eugênio Alencar. Não saia daí, continue na TV Diário do Sertão. TV Diário do Sertão de Cajazeiras para o Mundo TV Diário do Sertão de Souza para o Mundo De volta com o seu programa em TV ou através da TV Diário do Sertão, a primeira TV online da Paraíba, da Paraíba para o Mundo, e hoje conhecendo essa pessoa em lustre, professor Eugênio Rodovalho de Alencar, historiador, bacharel em Direito, ele que inclusive estava conversando aqui com o professor em off aqui no intervalo, e professor Eugênio que fundou o PT aqui em nossa cidade, na cidade de Cajazeiras. Essas e outras você vai acompanhar ao decorrer dessa entrevista de hoje. Só lembrar que o nosso WhatsApp continua disponível para você participar, interagir conosco, é o 988-02-4573, está aí na tela passando. também você pode participar pelo diariodosertão.com.br barra tv, através das nossas redes sociais, o Facebook e o Twitter. Professor Eugênio, vamos então agora para a parte acadêmica, como foi a sua, como foi que o senhor chegou à universidade, como foi sua passagem pela universidade, o senhor que também participou de movimentos na universidade, não foi isso? Foi isso, é. Na realidade, eu participo aí do movimento estudantil, eu comecei a participar em 1978, no movimento secundarista, nós tínhamos movimento secundarista aqui, havia uma atuação, eu era da pastoral secundarista aqui, na época, nós tínhamos essa, ainda era a época da ditadura militar, em 1978, então naquele período a gente participava e participava com uma certa dificuldade em alguns momentos, porque não havia liberdade de organização dos estudantes nas escolas estaduais e municipais, existiam os centros cívicos, existia a comorça, que era a coordenação moral e civismo, que coordenava, na realidade, controlava esses centros cívicos, não existiam ainda os grêmios livres, o grêmio livre foi antes de 1964, quando a ditadura veio proibir os grêmios livres e abriu esses centros cívicos, que eram uma espécie de organizações controladas pelo governo, pelo governo, mas nós procurávamos atuar dentro, tínhamos a proposta de organizar jornais livres para botar notícias dos estudantes, algumas reclamações, e eu lembro que o primeiro centro cívico que eu fiz parte foi lá no colégio Polo Valente, e nós resolvemos criar um jornal lá que foi confiscado, foi proibido de distribuir com alguns estudantes, e foi proibido, e você veja como a coisa era tão controlada, eu fazia parte do centro cívico lá, era o secretário, mas nós não tínhamos acesso ao livro de atos, o livro de atos ficava com a direção, era proibido, então nós fomos reclamar lá, houve algumas reclamações por conta disso, não podíamos fazer um jornal livre, havia censura, nós tentamos fazer isso, fizemos um jornalzinho, foi confiscado, foi proibido, isso me valeu, terminou me valendo a expulsão, entre aspas, da escola, eu tive que sair lá, recebi a transferência obrigatória, e fui para o colégio de Ocesano, e papai falou com o cônigo coberto, e ele disse, não, ele pode vir para cá, nós vamos matricular, matricular, terminei, isso foi, era na oitava séria, que era o equivalente ao nono ano, então terminei o ensino fundamental lá no de Ocesano, vindo da escola polivalente, e depois de lá eu fui para o colégio estadual, colégio estadual, eu fiz parte do centro cívico lá também, fui eleito presidente do centro cívico lá, numa eleição histórica, já que teve três candidatos lá, nessa eleição, o Antônio Figueiredo, eu, e teve um outro candidato também, e eu terminei ganhando a eleição, eu era o candidato oficial, eu não era o candidato oficial, eu era o candidato de oposição e de esquerda também, já que a gente fazia parte de um grupo de esquerda aqui em Cajazeiras, e todos já conheciam um pouco a história, nós saímos lá levando as bandeiras, as bandeiras de liberdade, de organização dos estudantes, nós tínhamos essas ideias, e enfim, terminou isso aí. né, então, desde cedo, o professor já era engajado nos movimentos sociais, começou no movimento estudantil, e há muito, muita dificuldade por conta de ser um período, né, muito obscuro da sociedade brasileira, muito crítico, porque era um período de ditadura militar, de muita censura, onde tudo era muito controlado pelo governo, então, foi sentir essa dificuldade no movimento, não foi? É, foi sentido, e a gente aqui, por exemplo, no colégio estadual, antes de mim mesmo, um ano antes, o pessoal do centro cívico lá, Zé Alves, Cleis Mar, Josual Pereira, que fazia um movimento, perdão, secundarista lá, um movimento estudantil, eles fizeram um panfletozinho lá, fazendo algumas denúncias, né, contra, eles estavam exigindo, estava sendo implementada uma nova farda lá, um novo fardamento, e eles questionavam a necessidade dessa nova farda, por que isso, e os estudantes não tinham quantos anos, não era uma forma de obrigar os estudantes a comprarem, a gastarem, né, então eles questionavam, mas questionavam também a falta de liberdade no Brasil, né, contra a ditadura, contra a censura, contra as perseguições políticas, então, panfletezinho que isso, tanto que o panfleto foi recolhido também, e a Polícia Federal foi acionada para isso, né, eles foram pressionados na época, né, com relação a isso aí, né. Professor Eugênio, como era, como era o Eugênio Alencar, na luta, a luta de Eugênio Alencar contra a ditadura, como o senhor se posicionou? Olha, nós aqui fizemos, além do movimento jurantil, nós chegamos em 78, nós apoiamos a candidatura de João Bosco Braga Barreto para senador, né, eu subi no palanque para pedir votos para Bosco Barreto, né, que era um candidato da esquerda aqui como senador, ele foi bem votado, não chegou a ser eleito senador, foi suplente, né, mas teve uma boa votação aqui no sertão, né, e também, depois, posteriormente, na década de 80, no início da década de 80, eu participei da fundação do Partido dos Trabalhadores aqui na cidade de Cajazeira, né, com 16 anos, eu já fiz parte da fundação do PT aqui em Cajazeiras, e a primeira vez que Luiz Inácio Lula da Silva esteve em Cajazeiras, eu subi no palanque, né, no caminhão, era um caminhão que estava lá, um grande caminhão, para fazer, para discursar em nome dos estudantes, né, então tem até uma foto, essa foto já foi publicada pelo Gazeta do Alto Piranha, né, que eu estou presente lá na foto, ao lado de Luiz Inácio Lula da Silva, João Bosco Braga Barreto, Chico Ferreira, que é o atual presidente do PT, então nós estávamos ali para lançar as ideias do Partido dos Trabalhadores, não tinha ido ao Partido dos Trabalhadores, depois foi criado um movimento para o PT, para a criação do Partido dos Trabalhadores, mas Luiz Inácio Lula da Silva já era um grande líder operário, né, do sindicalismo brasileiro, que tinha sido preso, que liderou greves lá no ABC, greves dos metalúrgicos, né, então eu subi ao palanque, ao lado de Lula, para demonstrar que os estudantes de Cajazeiras também queriam liberdade, lutavam contra a ditadura, exigiam liberdade para o país e o fim da ditadura, né, o fim da ditadura, o fim das prisões políticas, o fim da tortura, o fim de todas aquelas maldades que representavam a ditadura e que nós não concordávamos, né. Com o fim da ditadura, o senhor já, e como foi que o senhor, assim, tomou, não é, essa ruptura da ditadura, iniciação, assim, basicamente da democracia, como foi para Eugênio essa cronologia temporal? O fim da ditadura vai ocorrer em 85, né, 85 é que dá-se o fim da ditadura, né, com eleição indireta do presidente da república, né, em 84 houve um movimento pelas diretas já, mas infelizmente o Congresso Nacional não aprovou a proposta de Dante de Oliveira, que era pela realização de uma eleição direta para presidente da república, né, infelizmente nós passamos para uma transição entre a ditadura e o governo civil, o governo pós-ditadura, né, que foi a eleição do Tancredo Neves, que terminou não tomando posse, que faleceu antes da posse, né, quem assumiu foi o José Sarney, né, mas foram algumas conquistas, alguns avanços que a sociedade foi conquistando, né, com uma própria liberdade partidária, né, a criação de novos partidos políticos, né, o BT foi um deles, né, PCB, PCdoB, né, partidos de esquerda puderam ser legalizados, né, PSB, então vários partidos, o PMDB, outros partidos foram organizados, legalizados, né, e eu fiz parte dessa história, ainda sou militante do Partido dos Trabalhadores, ainda continuo a minha militância, né, minhas participações, sou membro do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores aqui de Cajazeiras, e sei que o Partido do Poder conseguiu implantar uma política de melhoria das classes mais desfavorecidas do país, né, nós conseguimos fazer uma redistribuição de renda, avançar no aspecto da educação, né, porque várias universidades foram criadas a partir do Partido dos Trabalhadores, a partir do governo Lula e da presidenta Dilma, né, e, enfim, houve um avanço para as classes menos favorecidas do país e para o setor também da classe média brasileira, né. Professor Evogênio, é você que acompanha o nosso programa Interview nessa noite de quarta-feira, uma noite histórica, não é, assim, para o nosso país, tendo em vista a votação do procedimento da admissibilidade do impeachment da presidente Dilma Rousseff e você que tirou um tempinho para acompanhar o nosso Interview ao vivo pela sua TV Diário do Sertão. Agora, professor Evogênio, como foi o seu movimento, como foi a sua luta, não é, enquanto movimento social e estudantil na sua história de vida, na sua parte de vida na universidade? Olha, na universidade, quando nós lutávamos, naquela época, não existiam ICA, aqui em casa, existia o Diretório Acadêmico, era uma só entidade que representava todos os estudantes e nós encaminhamos, nós fizemos lutas lá, greves para contratar professores efetivos, nós fizemos greves com o objetivo de aumentar o acervo bibliográfico que, naquela época, a bibliografia da UFPB, do Campo 5 da UFPB, então, na época era a UFPB, não era o UFCG, o acervo bibliográfico todinho veio da Fafique, porque o que ocorreu? em 79, se eu não me engano, foram federalizados os cursos de licenciatura em letras, história, geografia, ciências, que eram cursos da Fafique, foram federalizados, foram tornados cursos federais e criados o Campo 5 da UFPB, e todo o acervo bibliográfico que eles tinham esses cursos dispunham veio dessa época, então, livros novos, outros livros, não tinham, então, nós brigávamos para que novos livros fossem adquiridos para os estudantes daquela época, nós brigamos também, conseguimos, residência universitária e restaurante universitário, foi na época, foi na época que eu fui presidente, inclusive, do diretório acadêmico, que nós conseguimos isso, não foi o Gênes que conseguiu, quem conseguiu foram os estudantes organizados, organizados, perdão, através de ocupação da direção de centro, nós passamos, uma semana ocupando a direção de centro, exigindo residência universitária e restaurante universitário, nós conseguimos as residências universitárias e conseguimos também o restaurante universitário naquele período, nós conseguimos, os estudantes conseguiram através do seu movimento, da sua luta, através da organização e hoje nós temos isso, é uma conquista histórica que os estudantes conseguiram e que deve ser marcado, deve ser colocado nos mesmos detalhes como é que ocorreu essa luta, aqui não dá para a gente dizer os detalhes, mas dá para dizer que nós conseguimos, nós lutamos e vencemos, vários estudantes estavam presentes, alguns já partiram desses nossos colegas, outros ainda estão aqui, o Anchieta está aqui, o Francinaldo Bandeira, que hoje é professor da Universidade, o Francinaldo Abreu hoje também está aqui, então nós temos vários estudantes que estão aqui, alguns de nossos já partiram hoje e não estão mais conosco, mas fizeram parte dessa luta e construíram a história, porque a história é também e é sobretudo a atuação do homem e da mulher nos movimentos, nas reivindicações, da organização de sua classe, de sua categoria, de suas entidades. Você acompanha essa entrevista, não é? É super importante, acho que é assim, está sendo uma das melhores entrevistas aqui no nosso programa Interviu por se tratar assim de uma pessoa muito ligada ao social aqui em Cajazeiras, muito ligada assim nas melhorias da qualidade de vida da população. Professor Eugênio, agora, como foi a parte de namoro e depois casamento, família, como é o Eugênio pai, o Eugênio esposo? Olha, o meu primeiro casamento foi com Cheva Maia, que era professor da Universidade, professor da UFPB aqui do Campus 5, a gente casou e em 88, ela foi fazer o doutorado na França, eu a acompanhei, morei, passei quatro anos na França, lá no final, nós nos separamos lá, mantivemos um bom relacionamento, mas nos separamos, depois voltei aqui para Cajazeiras e aqui depois, pouco tempo depois, eu constituí um novo casamento com filhos, tenho meus primeiros filhos, Rana Olga e Lucas Jaffé, Rana Olga, que hoje faz medicina aqui no campus da UFCG, e Lucas Jaffé faz história, meu filho, meu filho mais velho, e também tenho um outro filho fora do casamento, Léon Pedro Braga Rodovale de Alencar, tenho esses três filhos que têm nove anos, eu acompanho esses meus filhos, estou junto deles, dou o meu amor, e na realidade eu gostaria de ter sido pai bem antes, eu gostaria de ter sido pai, aos 16, 17 anos eu já queria ter sido pai, mas não tinha condição, não tinha, eu me dedicava muito mais às atividades políticas, do que ao lado mais sentimental, tive alguns namoricos, algumas coisas assim, mas não coisas muito sérias, só vou ter o primeiro relacionamento mais sério, já foi com a Sheva Maia, com a Sheva, já com meus 23 anos, já foi diferente, com a Sheva nós não tivemos filhos, infelizmente, infelizmente, porque poderíamos ter tido filho, não seria, teria sido melhor, não é? Mas não, hoje tive, depois no outro casamento tive meus outros, meus filhos, não é? Que eu adoro, que eu amo, eu amo, o filho é um presente de Deus, não é? Obviamente, nós somos responsáveis pelos filhos, mas, eu sou religioso, não acredito em Deus, e acredito que o filho é um presente de Deus, então, adoro meus filhos, acato, recebo como esse presente de Deus, e que a gente deve cuidar bem do presente de Deus, né? Deve cuidar bem dos filhos, né? E procuro passar, acredito que consigo fazer isso, que a maior herança, a herança para os nossos filhos é a educação, né? É o conhecer, o se educar, o adquirir conhecimento, né? Sabedoria, né? E ter uma profissão para sobreviver, né? Para sobreviver, isso é importante, né? Então, professor Eugênio, que é assim, uma pessoa, é um encicloplede aqui da cidade de Cagazeiras, aguerrido nas lutas sociais, é um pai, assim, muito presente na vida dos filhos, é, professor Eugênio, como foi a sua, as suas experiências, a sua passagem pela França? Bom, eu, na França, eu cheguei a, quando a gente foi para a França, eu e Sheva, né? Quando nós fomos para a França, nós praticamente não conhecíamos o francês, né? Estudamos um pouco aqui, rapidamente, alguma coisa, não sei, facílio, que era uma coleção que saía vendida, vendida pela, nas bancas e revistas, nós adquirimos e procurávamos estudar isso aí, mas a gente aprendeu o francês mesmo lá, na Marra, né? Aprendemos lá na Marra, estudando lá e fizemos alguns cursos lá também, rápido, né? Mas foi na universidade, estudando lá, porque tanto eu como o Sheva, nós estudamos diretamente o francês, fizemos nossos cursos em francês lá, e levou um ano, para mim, praticamente levou um ano para aprender mesmo o francês. A gente pode dizer que não é tão difícil, porque é uma língua neolatina, né? Neolatina, mas é uma língua de gramática complicada, tal qual a gramática portuguesa, né? Mas com o ano já dominava o francês, já conseguia falar e comunicar. No início eu não entendi absolutamente nada, a zoada é como se fosse um enxame de abelha no meu ouvido, fazendo zoada, eu não conseguia entender absolutamente nada, né? Mas depois, aos poucos, consegui dominar o francês, passei quatro anos lá, fiz um curso de especialização sobre a história da produção dos engenhos de rapadura, aqui no sertão da Paraíba, né? Eu fiz essa... Minha especialização foi sobre isso, uma pequena produção açucareira, né? Sobre isso. E iniciei o doutorado, ainda paguei as disciplinas, mas eu não dei continuidade, eu tive que retornar, mas eu paguei as disciplinas. Se Deus me permitiu um dia, eu posso até retomar o doutorado lá, a partir dessas disciplinas. Eu já paguei, eu tenho que apresentar um projeto de tese para dar continuidade, né? Quem sabe, não sei... Ainda está em tempo, não é? Ainda está em tempo, né? Ainda está em tempo. Eu tenho um tio, que ele com 80 anos, terminou agora recentemente, um ano atrás, terminou o curso de teologia, um curso superior, né? Ele terminou, a turma dele iniciaram umas 30 pessoas, mas terminaram só uns 12, né? E o meu tio Aristides Rodovalho de Alencar terminou seu curso superior agora, recentemente, já idoso, né? E recebeu um convite, ele recebeu um convite para fazer o doutorado lá em Israel. Recebeu dois convites, um de Israel e outro da Universidade do Canadá, né? Mas ele terminou não indo por orientação de um primeiro quebético, né? Ele disse, meu tio, não dá certo isso aí. Porque ele estudava até duas, três horas da manhã, estudando, passava estudando, bem afim com você, assim, bem disciplinado. E para ele ir para fora, ficar fora lá só, era uma coisa mais complicada, né? Não deu certo, né? Só para demonstrar assim, que na realidade, para estudar não tem idade, né? São vários exemplos aí que se tem de pessoas que terminam o nível superior em direito e outras coisas. E vem quanto a televisão mostra isso e é importante a gente ver. Toda idade, todo momento, é um momento oportuno para se aprender. Óbvio que se a gente aprende mais cedo, melhor, né? Mas também a gente pode aprender na idade mais avançada, nada impede, né? Sim. Quer dizer que, quer dizer então, que o professor Eugênio ainda tem esse desejo de continuar o doutorado e terminar, concluir? De fazer o mestrado e o doutorado que eu fiz, minha especialização, fiz especialização também aqui na UFCG, né? Sobre a primeira greve dos professores municipais aqui de Cajazinha, a primeira greve dos servidores municipais, que foi em 1984, né? 1984, foi quando veio no Colégio Constantino Vieira, o Colégio Comercial, como a gente ficou conhecido, como se chamava, né? Foi a primeira greve, uma greve que uma das bandeiras da greve daquela época, dos servidores, dos professores daquela época, era a estadualização, porque naquela época a escola era municipal, o Colégio Constitutivo Vieira era um colégio municipal, né? E eles reivindicavam a estadualização e também brigavam por melhores salários. Eles ganhavam praticamente um terço do salário mínimo da época, né? Era muito baixo. Então, eles fizeram greve durante uns dez dias, né? Foi uma greve intensa, importante, né? Deles, né? E depois repressiva, né? Porque vários deles foram demitidos, como o professor Anchieta da época, né? Eles foram demitidos, né? Mas ficou o marco, né? Foi dali, ficou o berço do sindicato, do Sinfung, que veio daquela primeira greve, né? Foi daquela primeira greve dos colegas, companheiros, professores lá do Colégio Comercial, né? Então, eu fiz uma especialização, eu tinha um texto, um panfleto que foi redigido pelos professores da época, né? E eu guardei comigo, quase vinte anos depois, eu fiz minha especialização. A partir desse panfleto, né? A partir desse panfleto, eu consegui fazer a minha dissertação, a minha escrita, da minha especialização em história, aqui, contando, falando sobre a memória da greve dos servidores, dos professores do Colégio Comercial Constantino Vieira, né? Caramba, que é o Telenauta, a gente vai para um rápido intervalo, vai ser algo rápido, só um minutinho, e na volta, o professor Eugênio vai falar sobre a política, principalmente a política atual aqui no nosso país, e outros assuntos palpitantes na vida do professor Eugênio Rolim Rodovalho de Alencar. TV Diário do Sertão de Cajazeiras para o Mundo TV Diário do Sertão De Souza para o Mundo De volta com o seu programa Interview. Hoje, aqui ao meu lado, aqui, abrindo a vida, professor Eugênio Alencar. Você conhece o professor Eugênio? Interagem conosco no nosso WhatsApp 98802-4573 Daqui a pouquinho, eu vou ler as mensagens dos nossos amigos internautas que estão nos acompanhando nessa entrevista de hoje com o professor Eugênio e que participaram e que ainda estão participando conosco pelas redes sociais pelo nosso WhatsApp 98802-4573 está aí no seu vídeo ou ainda pelo diário do sertão ponto com ponto BR barra TV Professor Eugênio, o senhor como membro do Diretório Municipal do PT, como vice-presidente do CINFUNC, como o senhor está vendo toda essa conjuntura política que se vem apresentando aos brasileiros do cenário de Brasília para o Brasil, esse processo de impeachment, é como o senhor analisa, como o senhor enxerga isso? Olha, na realidade, o impeachment que está sendo realizado é um golpe, é um golpe, nós denunciamos isso e a sociedade está compreendendo isso e não somente nós do PT que dizemos isso, a Frente Brasil Popular diz isso, os sindicatos, as associações, as organizações, os movimentos populares têm denunciado isso e a imprensa internacional também tem visto isso, esse golpe, um golpe, porque uma presidente honesta foi julgada, está sendo julgada por pessoas desonestas, inclusive, na Câmara Federal, os que aprovaram a admissibilidade, a maioria deles, respondem a processos, respondem a processos, muitos são denunciados por corrupção, por desvio de verbas, por outros crimes também, são denunciados, então nós vemos aí que o presidente da Câmara que admitiu, quem imprimiu o presidente poderia não ter admitido, ele admitiu o processo de impeachment por perseguição política, então o processo de impeachment foi estabelecido não por um crime cometido pela presidente, mas por uma perseguição política adotada pelo presidente da Câmara, de então, o Eduardo Cunha, que o STF afastou de suas atividades parlamentares, afastou tardiamente, porque a Procuradoria Geral da República tinha pedido o seu afastamento desde dezembro de 2015, infelizmente, o STF tardou em tomar essa medida, o que é questionável também, o que é questionável também, então, sobre a presidente, sobre o processo de impeachment, não consta nenhum crime de responsabilidade cometido por ela, as pedaladas fiscais que são apontadas não constituem um crime de responsabilidade, os decretos de suplementação também financeira não constituem crime, todas essas atitudes aí foram cometidas por todos os presidentes desde Sardê até agora, e também pelos governadores atuais, o Alpe já fez várias pedaladas fiscais o ano passado, em 2015, o Anastasia, o senador Anastasia relatou do processo de impeachment, ele cometeu essas mesmas atividades, então, ele enquanto governador, ele cometeu crime de responsabilidade, ele poderia ter sido impeachment, digamos assim, sofreu impedimento, é até uma contradição desse relator, ele que cometeu as mesmas atividades, querer colocar isso como crime de responsabilidade, o que foi que a presidente fez, nas chamadas pedaladas fiscais, fez com que, tomou dinheiro emprestado da Caixa Econômica do BNDES, para pagar, pagar o poupança, o minho, perdão, o Bolsa Escola, pagar a minha casa, a minha vida, e depois esse dinheiro foi reposto, foi pago, então, ela não ficou devendo. Se ela tivesse pego esse dinheiro emprestado e não tivesse pago, poderia ser caracterizado um crime, mas isso não ocorreu, esse dinheiro foi reposto lá, então, esses atos não constituem crime de responsabilidade, são vários e vários juristas que apontam, que colocam isso claramente, procuradores da República, promotores públicos, juízes, juízes também apontam que isso não constitui crime, que não existe crime de responsabilidade praticado pela presidenta Dilma Rousseff. O que há é um golpe, um golpe branco, um golpe sem as baionetas, sem os tanques, sem o exército, sem as forças armadas, mas não deixa de ser um golpe contra a democracia brasileira e inaceitável. os que estão cometendo esse crime aí, inclusive o vice-presidente, cometeu também essas atividades. É tanto que o STF mandou também que fosse aberto um processo de impeachment contra o vice-presidente, o Michel Temer. Michel Temer. Então, é um momento difícil da nossa conjuntura política que nós estamos passando hoje, mas é um momento adotado pela elite brasileira que não admite que as classes trabalhadoras tenham conquistas importantes, conquistas no crescimento do salário mínimo que ocorreu agora nos últimos 12 anos, o salário mínimo brasileiro conseguiu crescer consideravelmente, o que não acontecia antes, o que não aconteceu na época do Fernando Henrique Cardoso. Na época do Lula, o salário mínimo cresceu e ele hoje é praticamente 200, equivale a 200 dólares, mais ou menos. Na época do FHC era menos de 100 dólares. Então, houve um crescimento desse salário mínimo. Houve uma redistribuição de renda para as classes populares. Para as classes populares. E a Fiesp, por exemplo, que está apoiando o impeachment, que é o impeachment porque quer uma diminuição dos salários dos trabalhadores. A Fiesp, que foi apoiadora da ditadura militar, que financiou a Obam. A Obam era um órgão bandeirante, que era um órgão que massacrou, torturou e matou opositores do regime militar. A Fiesp que apoia o impeachment. A OAB federal também apoiou o golpe de 1964, o golpe da ditadura militar. e ficou calado durante muito tempo. Durante muito tempo. Somente depois, alguns de seus presidentes resolveram fazer oposição e contestar a ditadura militar. A Igreja Católica, a CNBB, não apoia o impeachment. Já deu declarações, já tomou resoluções, já escreveu documentos, se posicionando virtualmente, claramente, claramente, contra o impeachment, o impedimento da nossa presidente. Diferentemente de 1964, a Igreja Católica, inicialmente, apoiou o golpe, apoiou o golpe. Mas depois reviu o nosso bispo aqui de Olinda em Recife, que apoiou o golpe militar. Na época, ele logo, logo foi, o nosso bispo, ele foi à frente contra a ditadura e deu apoio a vários cristãos e não cristãos também, na Igreja, na luta contra a ditadura militar. Dom Helder Câmara, Dom Helder Câmara viu que tinha cometido uma coisa errada, que os que tomaram o poder, à época, passaram a perseguir, a matar, a torturar, e isso, os cristãos não concordam e não aceitam. Uma das coisas que há que se ressaltar aqui, há que lembrar aqui, que no último dia 17, teve um deputado que subiu à tribuna para fazer loas a um ditador, a um ditador, a defender, a um ditador não, a um torturador, a um torturador, defendendo quem tinha cometido crime de tortura e isso a democracia não aceita. O crime de tortura é um crime imprescritível, inafiançável, ele não prescreve quem comete, qualquer um que cometeu um crime de tortura na época da Dura, se for constatado, ele tem que responder por esse crime, ele tem que responder por esse crime. então nós, a democracia brasileira não aceita a ditadura, não aceita o crime de tortura e nós não podemos aceitar isso aí. Então, é uma das coisas que nós nos posicionamos claramente contra essas propostas mais retrógradas dos que estão tomando o poder, a força no Brasil para adotar medidas contra a população brasileira para congelar o salário dos trabalhadores. Vejam só, os que estão tomando o poder hoje no Brasil, eles têm quais propostas para avançar o Brasil? A ponte para o futuro aponta o quê? É uma ponte para o inferno, como já disse o Ciro Gomes, porque eles propõem acabar com o percentual mínimo de investimentos para a educação e saúde que a Constituição de 88 estabeleceu, a Constituição de 88 estabeleceu que Estados e municípios têm que investir no mínimo na educação do seu orçamento 25%, na saúde 15% e a União tem que investir nesses setores aí 18%, pois a proposta do Michel Temer é acabar com isso aí, não vai ter mais um percentual mínimo de investimento em saúde e educação, isso vai quebrar com os serviços públicos brasileiros, a população brasileira vai sofrer com isso, os mais pobres vão sofrer com isso e toda a população, porque o SUS é para todos, a educação pública é para todos, então nós vamos sentir isso aí, isso é inaceitável e nós não podemos concordar com isso, os que estão dando o golpe hoje querem adotar esse tipo de política e nós não concordamos, a população vai dar um não a isso, vai questionar isso, vai às ruas, vai às ruas e não vai aceitar esse tipo de política de prejuízos para o povo brasileiro, nós não podemos aceitar isso aí, então esse golpe, golpe nunca mais, ditadura nunca mais e para se chegar ao poder, deve se chegar ao poder através de eleições limpas e corretas, como a Dilma Rousseff chegou, como o Lula chegou, como o Partido dos Trabalhadores chegou e administrou o governo para o povo brasileiro. É notável, não é, a ascensão da população mais carente nos últimos 12 anos nos governos petistas e eles falam muito que a economia do país está desequilibrada, que a economia do país não é aquela mesma de quando foi lançado o Plano Real, pode-se dizer professor, que a questão da economia está em recessão, está dessa forma, atribui-se ao fato de que há uma estabilidade política criada pela oposição ou porque a presidenta Dilma Rousseff não está cumprindo, ela não está administrando de forma coesa economicamente o país? Não, há uma crise, na realidade não é uma crise econômica mundial, o Brasil está incluído na globalização e ele também hoje passa por essa crise econômica mundial, mas com alguns aspectos menos fortes do que em outros setores, o desemprego em países como a Alemanha que é um país mais desenvolvido e muito mais desenvolvido que o Brasil e os Estados Unidos o desemprego lá é maior, é maior, muito maior, então essa crise se reflete nesse aspecto aí, mas a oposição tem prejudicado o Brasil ao não adotar ou não aprovar propostas apresentadas pela presidenta Dilma Rousseff que há muito apresentou algumas propostas e o Congresso Nacional tem se negado a dar continuidade a aprovar essas medidas sugeridas pelo governo federal, você veja que por exemplo a vota do CPMF que eu particularmente sou favorável e o governo é a favor do presidente Dilma Rousseff sugeriu a aprovação e os deputados de oposição os parlamentares de oposição dizendo não contestando e agora os que estão articulando o governo Dilma Rousseff mesmo o ex-presidente FH dizem que são favoráveis então para eles pode é correto e agora não é então outra questão assim que é muito palpitante nos dias atuais com relação a todo o que estamos vivenciando a todo o fato que está sendo desencadeado é primeiro de tudo porque Dilma Rousseff em Pitimada quem assume é o vice Michel Temer Michel Temer essa semana ou semana passada sai um eliminado no TRE dizendo que ele é ficha suja Eduardo Cunha que seria o seu sucessor de Michel Temer na linha sucessória da presidência é afastado pelo STF Renan Calheiros está envolvido na Lava Jato já foi citado em relações está sendo me parece que está sendo investigado ou está para ser aberto o processo de investigação contra o senador Renan Calheiros presidente do Senado no processo da Lava Jato então assim como o senhor vê toda essa linha sucessória toda essa parte de Dilma Rousseff saindo entrando um vice talvez não podendo assumir o vice vem um presidente que já não pode mais vem um senador quer dizer está tudo muito desajustado muito desregulado no cenário da política nacional isso falando nas cabeças das pessoas que estão na linha sucessória da presidência mas o PSDB também está envolvido em esquemas de corrupção a corrupção não começou com o PT isso aí é uma coisa é uma inversão uma mentira grande a corrupção vem desde antes na época do FHC na própria Lava Jato se aponta corrupção na Petrobras desde a época do FHC desde a época do FHC infelizmente o juiz Moro não coloca na cadeia não prende os do PSDB então que justiça é essa que só prende determinados setores determinadas pessoas ligadas a determinados partidos políticos então dá para se ver que a Lava Jato ela tem sido ela tem sido usada para prejudicar para para derrubar o partido dos trabalhadores mas Aécio Neves tem sido citado várias vezes dela ação imprimiada na Lava Jato então nós temos que ver essa questão aí também temos que apontar isso aí também o programa interviu nessa quarta-feira recebeu hoje está recebendo o professor Eugênio Alencar ele que é historiador bacharel em direito passou um tempo na Europa no país francês na França e que está agora aqui em Cajazeiras e que é muito acendido muito aguerrido nos movimentos sociais passou dos movimentos estudantes no período que ele cursou o ensino secundarista na universidade e a gente professor Eugênio agradece a sua participação no programa interviu de hoje e deixa o espaço aberto para as suas colocações finais dizer que hoje eu faço parte inclusive da Frente Brasil Popular que é uma frente que congrega partidos políticos diversos não só o PT PSDB PSDB setores do PMDB também estão lá presentes centrais sindicais sindicatos movimentos populares diversos estão organizados para fazer frente aos que estão tentando tomar o poder à força estão querendo tomar o poder à força e estão querendo adotar medidas contra os mais necessitados do Brasil contra a população mais pobre contra os setores com maiores dificuldades na população brasileira e vamos às ruas organizar o povo brasileiro para lutar contra os fascistas uma das coisas que deve-se também realçar nesse movimento político brasileiro movimento político atual que ideias fascistas estão surgindo voltando ao Brasil e que são inaceitáveis é inaceitável que o compositor Chico Buarque de Holanda que tem uma grande contribuição para a história cultural do Brasil para a história artística brasileira para a música brasileira e também para a política brasileira seja agredido no meio da rua por setores fascistas de direita agredidos dizendo o senhor que é do PT corrupto ladrão bandido isso não pode se dizer contra Chico Buarque de Holanda nem contra outras pessoas é inaceitável é inaceitável que uma médica do Brasil se negue a receitar a atender uma criança porque sua mãe é do partido dos trabalhadores isso é uma coisa do fascismo inaceitável médico tem que atender todo mundo independente da sua classe da sua classe social de sua opção política de sua opção religiosa de sua opção sexual isso é inaceitável uma médica desse tipo aí deveria ser penalizada e responder por um crime por um crime de negar de negar atendimento a uma pessoa isso é inaceitável e outros outros casos assim pessoas que estão vestindo vermelho apanhar porque está vestindo a cor vermelha que conversa é essa? o meu sangue é vermelho o meu coração bate no lado esquerdo é por isso que eu sou de esquerda e a esquerda luta por por direito dos trabalhadores direito das pessoas mais carentes direito da população luta por democracia luta por liberdade luta por avanços sociais é isso uma coisa que não foi colocada aqui a gente deve colocar rapidamente é que o que está por trás também de toda essa briga aí do impeachment briga contra o PT é a questão da Petrobras o Brasil descobriu o pré-sal a maior mina de petróleo do mundo atualmente o Brasil com o pré-sal tornar-se o quinto maior produtor de petróleo do mundo e é muita riqueza e essa riqueza tem que ser distribuída com o povo brasileiro e como o partido dos trabalhadores no poder definiu e a Dilma Rousseff como presidente definiu como deverá ser aplicado esse dinheiro do pré-sal está mais do que correto 75% dos lucros do pré-sal devem ser investidos na educação e 25% na saúde para beneficiar todo o povo brasileiro de uma forma geral e o pré-sal ele não pertence somente aos estados onde tem esses postos de petróleo mas a toda a União o minério pertence à União do Brasil e ele deve ser usado para isso então há uma briga a interesses de empresas petrolíferas norte-americanas e outras querendo tomar o nosso pré-sal para si e o PSDB tem como proposta o José Serra e o outro senador lá de São Paulo do PSDB tem como proposta privatizar a exploração do pré-sal e isso é inaceitável o petróleo é do povo brasileiro e deve beneficiar ao povo brasileiro então uma briga que está por trás também do impeachment do impedimento é também a briga pelo pré-sal o pré-sal é um direito é um patrimônio do povo brasileiro e o povo brasileiro não pode admitir e aceitar que o seu patrimônio seja arrancado como foi arrancado em outros momentos com a privatização da Vale do Rio Doce na época feita pelo FHC a Vale do Rio Doce valia 97 bilhões de dólares foi vendida foi doada de graça por 3 bilhões para o setor privado e nós não podemos aceitar isso nós não podemos aceitar isso o programa interview se despede estamos nos momentos finais do seu programa interview e vamos entrar com a nossa correspondente após após o nosso interview você vai acompanhar as últimas notícias da sessão que está apreciando o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff o nosso programa interview fica por aqui a você nossa boa noite tudo de melhor para a sua vida e até o próximo programa interview pela sua TV diário do Sertão até amanhã ela ela